Olha só, já está na conta, já está na conta, Prefeitura de Caxias já está pagando 13º, 13º para, tanto para os aposentados e pensionistas, quanto para os funcionários da ativa. É uma notícia importante aí, quando mexe no bolso, principalmente quando é positivamente do jeito que está acontecendo, a gente tem que parabenizar aí a gestão municipal que nesses quatro anos, estamos falando aí da gestão do prefeito Fábio Gentil, que durante esses quatro anos fez a diferença no município de Caxias, uma delas foi antecipar cada vez mais o salário do mês em curso. Então, o salário que a população recebe, por exemplo, no dia 18, no dia 15, às vezes no dia 10, às vezes no dia 13, e aí com a pandemia ficou escalonado, começa a receber do dia 10 para frente, já começa a cair dinheiro na conta até, e essa maneira escalonada por letra, isso aí facilitou também uma movimentação no comércio, e esse foi também um dos compromissos da gestão do prefeito Fábio Gentil, que foi ratificada nas urnas, nas últimas eleições, mais de 50 mil votos de diferença para o segundo colocado. Então, 78% da população caxiense apostou e aprovou a gestão do prefeito, e uma delas foi esse diferencial, oferecer um pagamento antecipado. Parabéns aí a todos os funcionários públicos municipais que já estão recebendo a segunda parcela do décimo terceiro. Parabéns, parabéns. E lembrando que estamos aqui em nome de Instituto Cuidar. Instituto Cuidar fica aqui na Avenida Central, Avenida Central aqui no centro de Caxias, em frente à Unidade Básica de Saúde do Piquezeiro, em frente à Narquejoias, tem o Instituto Cuidar, onde você vai ter acesso a um dos melhores planos de saúde do Nordeste. É a parceria que tem o Instituto Cuidar com a operadora Mediplan. Grande abraço e até mais!